Salve humanos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, desde já deixa aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhum vídeo, faça parte do Telegram por apenas 7,99 e me siga lá no Twitter, hein? Arroba Galvani Renan para não perder nada. Hoje o vídeo está dividido em dois assuntos, o primeiro que eu quero já entrar com vocês é sobre as ligas, né? Tanto do FIFA 22 quanto do PES 22, muita gente me pergunta se a gente vai ter novas ligas, novos clubes, bom, a resposta é sim, com certeza vai ter novos clubes no FIFA ou no PES, ou novas ligas tanto no FIFA como no PES. O que não dá para esperar, pelo menos na parte do PES, é que a Konami tenha uma liga de tanta expressão, né? Até porque essas grandes ligas de expressões já estão com a EA Sports bem prendadas aí em seus contratos, tá? Como a Premier League, como a La Liga, como a própria Bundesliga, que são as ligas principais. Eu, particularmente falando, não apostaria em uma liga específica, falando, chegando no PES 22, talvez a minha aposta seria a Série B, tanto da Bélgica, que já foi falada há tempos atrás, como a Série B do Campeonato Argentino. Essas seriam as minhas apostas. Obviamente que a gente tem uma sondagem da Konami nos mercados sul-americanos, como a Liga Peruana, como a Liga Uruguaia, mas são sondagens, tá? Não dá para cravar, não dá para falar nada, são apenas especulações aí. O foco da Konami vem sendo nos últimos anos os clubes, né? Sempre fechando parcerias com clubes. A gente viu esse ano mesmo no PES 21, diversos clubes italianos aí fechando parcerias. E sim, a gente deve ter novas parcerias de clubes, tanto brasileiros como de países da América do Sul, quem sabe até da Europa, fechando parcerias de scans e etc. com a Konami, tá? Então, a minha grande aposta, e eu ficaria muito feliz, era que a Konami, desde ela ficar focada em querer trazer outras ligas, né? Ela focasse em melhorar as ligas existentes, né? Deixar essas ligas mais fiéis em todos os sentidos, dentro do jogo, fora do jogo, marketing em relação a essas ligas, fidelizar os jogadores presentes, né? Trazer uma imersão maior, separando cada liga, sua região, seus cantos de torcida, né? Isso seria muito mais interessante, pelo menos para mim, poder aproveitar mais as ligas existentes, assim como a eSports faz com o FIFA, né? Dando uma fidelidade muito grande a cada liga. Então, eu acho que esse deveria ser o foco da Konami para o PS 22. É óbvio, deu para agregar time? Legal. Deu para agregar uma nova liga? Legal. Mas fideliza as ligas já existentes. Isso é bom, tanto para o consumidor, como para a própria empresa, né? Porque as ligas começam a olhar com outros olhos para essa empresa, no caso, para a Konami. Começando a dar mais valor a quem iria participar do jogo da empresa japonesa, beleza? Então, sobre as ligas, é isso, cara. Isso é muito difícil, é só especulação mesmo, porque é um segredo guardado às sete chaves pelas empresas, né? É um poder de marketing muito grande, ligas e licenças de clubes. Então, isso eles guardam, de fato, às sete chaves, porque pode ser uma carta aí de truco para os caras poderem dar o checkmate na empresa A ou na empresa B. A EA também vai apresentar o FIFA 22 no dia 22 de julho, né? Foi adiado a EA Play, que sempre foi no início de junho, e eles adiaram, né? E muita gente questionou o motivo e eles não tinham falado nada, mas dessa vez eles soltaram uma nota oficial. E eu acredito que esse também seja um dos motivos da Konami, né? Muita gente é ansiosa para saber do PS 22, mas como a própria EA fala, julho é uma data agora sem pressão para eles poderem soltar informações de acordo com o seu lançamento do jogo, que está previsto para setembro. Vamos ler aqui. Nós aparecemos em junho no ano passado porque toda a indústria estava naquela época lá, mas com o mundo em que vivemos agora, temos maior flexibilidade para fazer o que é mais relevante para os nossos negócios. Dado o Covid e o marketing virtual e a natureza dessas coisas, acho que conseguimos pensar sobre qual é a linha de tempo mais apropriada para nós. E dados os cronogramas de lançamento de nossos jogos, sentimos que o mês de julho é uma época certa para isso. Então, é isso, cara, justificativa do adiamento da EA, né? Não tem nada atrasado, não tem nada fora do comum. Eles estão decidindo por si próprio que sem um grande público presente em junho, que era a E3, e obviamente a E3 perdeu muito a sua força, né? Faz mais sentido eles soltarem em julho, né? Até porque eles têm um respiro a mais aí de marketing para poder fazer as divulgações com um tempo determinado de acordo com o lançamento dos seus jogos, normalmente marcados aí para a final de setembro, né? Estamos falando do FIFA 22. E eu acho que a Konami também está seguindo essa mesma linha. Esse ano a gente não tem E3, a Konami não participou, a Konami não tem tour fazendo por aí, né? Aquelas tours de divulgação em cada país. Não tem aqueles eventos que eu participei em São Paulo, que tinha na Argentina, no Rio de Janeiro, presenciais com o público. Então, se não tem nada disso, por que tem que sair também em junho, sabe? Então, a data de lançamento do jogo, do teaser, do trailer, do patch, já está tudo programado pela Konami. Quem trabalha na empresa já sabe de tudo isso. Quem não sabe mesmo somos nós, consumidores. E na hora certa, com certeza, iremos saber. Então, tudo deve estar previsto para julho, né? Assim como a EA está prevista para julho e a Konami também deve estar prevista para o mesmo mês. A diferença é que a EA foi mais aberta em relação ao seu adiantamento. A Konami, por enquanto, não se pronunciou em nada de forma oficial. Mas, como eu sempre falo, cara, e parece clichê, mas é verdade. Nos resta aguardar. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe. Um grande abraço, valeu, é nóis. E até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri